Vamos mostrar agora esse casal de fuleiros do crime, que vinha praticando vários crimes no interior, na cidade de Lagarto. Quem tiver com pena, leve tudo pra sua casa. Mostra esses fuleiros aí no ar. Olha ele aí os dois, olha que coisinha ali. Olha a alegria dessa mulher, olha a afeição dela. Olha o nome dela. Samarina Tarsila Custódio, não é? Ô Samarina, minha filha, toma vergonha, está a cara safada, Samarina. Samarina, sua mãe sempre disse isso a você, aí você se junta com essa coisa ruim aqui. Olha a cara do geni, são bispo santo, né? O famoso bigode fino, olha aí, meu irmão, olha. Dá uma vergonha, os dois casal, devia estar estudando pra ser alguém na vida. Vai pro mundo do crime, não é fuleiro, hein? Agora comigo que a cana é dura, não é? Olha, eu vou aproveitar e vou mandar isso tudo lá pro Cabamintas, certo? Vou mandar pra eles lá. Vá lá procurar o seu vereador Cabamintas e vai resolver o seu problema. Vai embora, vai embora, tira!